Olá, boa tarde. É você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são duas horas e treze minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária desta quarta-feira. Quem tem a palavra neste momento é o deputado Charles Santos, que vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Pode falar, Betão. Estamos escutando, sim. Obrigado. Ata da 73ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 3 de agosto de 2021, sobre a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Céline de Citroxel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada primeira secretária ad hoc, vê a correspondência constante das mensagens números 144 e 145 barra 2021, encaminhando medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS, referente ao segundo semestre de 2021. E o veto parcial, número 25 barra 2021, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar, número 62 barra 2021. Os projetos de lei números 2.935, 2.940, 2.948, 2.953, 2.954 e 2.961 a 2.966 barra 2021. Os requerimentos números 8.737, 8.738, 8.742 a 8.746, 8.748, 8.750, 8.751, 8.753, 8.755, 8.757 a 8.760, 8.762, 8.763, 8.767 a 8.769, 8.773 a 8.781, 8.784 a 8.786, 8.789 a 8.818 e 8.820, a 8.827 barra 2021 e o requerimento ordinário, número 965 barra 2020, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, os requerimentos números 8.747, 8.749, 8.754 e 8.756 barra 2021. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de segurança pública do trabalho e do deputado Raul Belém. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei número 1.547 barra 2020 seja distribuído às comissões de justiça e de saúde, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário, que foram aprovados nos termos do paráfrico único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 8.743, 8.745, 8.746, 8.748, 8.750, 8.751, 8.753, 8.755, 8.757, 8.758, 8.762, 8.762, 8.763, 8.767, 8.774 a 8.781, 8.786, 8.793, 8.795 a 8.802, 8.804, 8.805 e 8.807 barra 2021. Da Ciência das Comunicações, hoje apresentado pelas Comissões de Segurança Pública e do Trabalho e pelo deputado Raul Belém, este indicando o deputado Tito Torres para suplente do deputado Zé Guilherme, da CPI da CEMIG, passando o deputado Roberto Andrade a ser o suplente do deputado Zé Reis na referida comissão. E defere o requerimento ordinário número 965 barra 2021. A seguir são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números, 717, 2.783 e 4.421 barra 2019, 4.980 barra 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.021 e 6.604 barra 2020, este na forma do substitutivo número 1, 7.912 e 7.918 barra 2021. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para o ordinário de amanhã, dia 4, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Obrigado, deputado Betão. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra o primeiro secretário, com a palavra o deputado Charles Santos, para nas funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidente. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 146 de 2021, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com o FAES. Mensagem número 147 de 2021, encaminhando o projeto de lei número 2976, barra 2021, que altera a lei número 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e à Política Estadual de Cultura Viva e da Outras Providências. São essas as mensagens, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charles Santos. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra o deputado Betão. Obrigado, presidente. Mais uma vez, uma boa tarde. Eu quero, senhor presidente, hoje retomar uma discussão que nós fizemos ainda no primeiro semestre sobre o valor e as indenizações pagas pelo governo do Estado de Minas Gerais aos filhos separados compulsoramente de suas famílias, cujos pais eram portadores da ranceníase. Antes de entrar no assunto, eu queria cumprimentar todos os presentes, aos trabalhadores da Assembleia e todos aqueles também que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Então, senhor presidente, recentemente o governo de Minas anunciou, com muita pompa, o início do pagamento de indenizações, cujo valor foi estabelecido em R$ 14 mil. É um valor que está muito longe de ser uma indenização justa e que, de fato, possa reparar moralmente a dor da separação e a perda dos vínculos familiares dos filhos que foram separados de suas famílias. Para compreender, para o público que nos assiste e poder compreender do que se trata essa indenização, eu ressalto aqui duas importantes leis que se tornaram políticas públicas e, portanto, ações que estão sendo executadas, tanto no país como aqui em nosso Estado. No ano de 2007, sancionado pelo governo federal, a Lei nº 11.520, ela dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela rancenia, que foram submetidas a isolamento e internação compulsórias, política já instituída e já consolidada. E aqui em Minas, a Lei nº 23.137, de 2018, que concede indenização aos filhos separados compulsoriamente de suas famílias portadoras de rancenias. Então, com isso, a lei reconhece a violação de direitos humanos e direitos individuais desses filhos. Então, eu faço aqui, Sr. Presidente, uma rápida contextualização para melhor compreensão do que se trata. No período de 1949 a 1986, o governo brasileiro segregou filhas e filhos sadios de pacientes com rancenise em locais conhecidos como preventórios e educandários. Aqui de fora, para termos uma ideia, temos o educandário Carlos Chagas. Em Belo Horizonte, a pupileira Hernane Agrícola, localizada no bairro Orto. Esses locais eram uma espécie de orfanato para essas crianças, cujos pais ainda estavam vivos. Então, nesses preventórios e educandários, as crianças, além de terem sido isoladas do convívio com seus pais e suas famílias, relatam terem sido vítimas de muitas violências, que nós já citamos aqui em outra sessão, em violação de direitos. Eu compreendo o quanto é irreparável a perda do vínculo familiar. E, nesse sentido, é legítimo o reconhecimento e a indenização reivindicada em função dos direitos violados. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenise, o Mohan, ao longo de pelo menos quatro décadas, tem realizado importantes lutas por conquistas em favor das pessoas acometidas pela rancenise e pelos seus familiares. Os representantes do Mohan, no início do mês de março deste ano, estiveram reunidos com membros do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais para tratar da Lei nº 23.137, barra 2018, que dispõe sobre o pagamento de indenização às filhas e filhos segregados de pais com rancenise submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. E também sobre o Decreto 47.560, barra 18, que regulamenta os termos da concessão do benefício. Então, dessa maneira e nesse contexto, é que o governo do Estado anunciou o pagamento dessas indenizações do valor de R$ 14 mil. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu não tenho como mostrar aqui para os senhores, um demonstrativo de pagamento do governo, realizado ao filho segregado, e nesse demonstrativo bancário está identificada a sua finalidade. Pagamento de fornecedor. É isso que vem escrito. E aqui, senhor presidente, muitas das coisas precisam ser explicadas. Primeiro, como o governo do Estado paga uma indenização e identifica no demonstrativo pagamento de fornecedor? O que isso quer dizer? De qual rubrica está sendo realizado o pagamento das indenizações? Porque esse termo, o pagamento de fornecedor, trouxe um constrangimento muito grande para muitos filhos e filhos segregados pelo fato de entenderem que a história vivenciada está sendo quitada como se fosse um produto, um serviço. Não é, senhor presidente? Segundo, esse valor não repara nem simbolicamente, de forma justa, o sofrimento a que foram submetidos nessas famílias. E, finalmente, quais foram os parâmetros e os critérios que o governo adotou para orientar a definição desse valor? Aqui nós não estamos tratando de uma simples indenização. Nós estamos falando de uma indenização no campo da violação dos direitos humanos. Então, eu quero aqui afirmar categoricamente que esse valor é irrisório, é insuficiente, chega às margens do absurdo da confirmação da crueldade da violação dos direitos a que foram submetidos. Essas crianças que foram arrancadas do seio de suas famílias, separadas do convívio de seus pais e submetidas, em muitos casos, na situação de crueldades extremas, senhor presidente, e relatado por eles, de violação dos seus direitos, torturas, estupros. Então, mediante essa situação, eu requeri uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para o dia 27 de agosto, onde serão convidados representantes dos filhos segregados, o Morran, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a FEMIG, a SEGOV, a Secretaria Estadual de Fazenda e os responsáveis que definiram esse valor. Nós queremos muitas explicações. Espero e vou trabalhar por isso, para que esta indenização não seja a primeira e nem a única, mas que ela abra as portas para outras indenizações e reparações que o Estado deve realizar. Que a audiência possibilite um amplo debate e sensibilize não só a sociedade de modo geral, mas também os governos para estabelecerem políticas justas e verdadeiramente reparadoras. Por fim, seu presidente, eu quero deixar aqui registrado, dentro dos milhares de apoiadores desse movimento, o papel empenhado pela senhora Mônica Abreu, que, dentre várias de suas ações, lutou também ao lado dos rancelianos e de seus filhos pelo reconhecimento e reparação dos crimes cometidos pelo Estado brasileiro e, infelizmente, ela nos deixou no último dia 23 de julho deste ano. Nesse sentido, seu presidente, finalizando, eu peço à casa um minuto de silêncio em memória da senhora Mônica Abreu. Muito obrigado, presidente. É regimental. Solicito que possamos prestar homenagem póstuma de um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado. Com a palavra o deputado delegado Eli Grilo. Sr. Presidente, deputado Carlos Pimenta, deputado Charles Santos, deputado Bernardo, companheiros que nos assistem pela TV Assembleia, através das redes sociais, das redes sociais, é o motivo da minha vinda até a tribuna, é para fazer um apelo. Nós sabemos que o governo do Estado pegou esse Estado em uma situação muito difícil. Nós sabemos que o governo tem feito malabarismos para consertar a situação financeira de Minas Gerais, mas nós sabemos também que chegou o momento do governo fazer o cumprimento da sua palavra que ele fez com os membros da Segurança Pública. desde 2019, quando aqui chegamos, a Comissão de Segurança Pública e mais alguns colegas deputados estão em busca daquela recomposição salarial da Segurança Pública, e não é reajuste, deputado Carlos Pimenta e Charles. É apenas a recomposição, porque desde 2014 que a Segurança Pública não tem uma recomposição. Então, nós fizemos várias reuniões, discutimos, foi feito um acordo, o governo mandou para esta casa um projeto, mas infelizmente foi colocado emendas que praticamente obrigaram o governo a vetar tudo aquilo que nós havíamos brigado e buscado. Então, chegou o momento, e nós temos certeza de que o governo tem recurso e tem condições e tem disposição para fazer esse acordo e fazer essa recomposição, que ficaram faltando duas parcelas. Então, nós temos certeza de que o governo irá fazer essa recomposição da Segurança Pública. chegou o momento de cumprir, apenas cumprir, aquele acordo que foi feito com vários deputados lá na cidade administrativa. Nós estivemos em várias oportunidades e foi feito um acordo pelo governo, pela composição, os secretários, tudo isso. Mas, infelizmente, não foi cumprido. E nós esperamos, neste momento, que o governo chame as entidades de classe da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Penal, dos Sócio-Educativos, todos componentes das entidades representativas e façam um acordo para fazer a recomposição naquelas parcelas restantes. É isso que nós esperamos. Com toda certeza, o governo vai ter um alinhamento com as entidades representativas e com os deputados desta Casa, que tanto brigaram, que tanto batalharam para a recomposição salarial das Forças de Segurança Pública. É isso que eu gostaria de colocar. O motivo do uso dessa tribuna foi para fazer esse apelo. Governador Romeu Zema, nos ajude, atenda a Segurança Pública, que tem feito tanto para Minas Gerais. Eu tenho ouvido, muitas vezes, vídeos, assistido vídeos, ouvidos, palavras de Vossa Excelência, de que a Segurança Pública de Minas é a melhor do Brasil. E o senhor tem razão, é mesmo. E, por isso, essa Segurança Pública precisa dessa recomposição salarial. Estou aqui fazendo esse apelo com a certeza de que Vossa Excelência vai compreender essa situação e vai ajudar policiais, bombeiros, sócio-educativos, policiais penais, policiais civis, que estão aí sem recomposição há muitos e muitos anos. São essas minhas colocações. Agradeço, presidente, e devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado delegado Eligrilo. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta, para o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente desta sessão legislativa, deputado Charles Santos, senhores e senhoras servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, senhores deputados, senhoras deputadas, povo mineiro. Ontem, nós tivemos em Montes Claros três fatos muito significativos, encontros, reuniões importantes que eu gostaria de relatar desta tribuna, nesta tarde. Em primeiro lugar, nós reunimos inúmeros prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, na sede da AMANS, Associação Mineira de Municípios da área da Sudene. E, sob a presidência do presidente prefeito Nilcinho, de Padre Carvalho, com a presença do senhor governador Romeu Zema, com a presença de vários secretários, eu quero destacar a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Marcato, do secretário de Saúde, doutor Fábio Bacheret, do presidente do IDENI, Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas, companheiro e amigo Nilson Borges, com várias outras autoridades, deputados estaduais, presente toda a bancada do Norte de Minas, que tem assento nesta casa, nesse plenário, deputados federais, nós fizemos uma reunião memorável quando o governo de Minas autorizou num acordo inédito, um acordo extremamente benéfico ao Norte do Estado e o Estado conseguiu agilizar o processo de titulação de terras, de áreas, áreas urbanas e áreas rurais, que estava paralisado há mais de duas décadas. quando, naquela ocasião, anos atrás, foi desencadeado uma operação, chamada Operação Grilagem, e houve a paralisação da emissão desses títulos por parte do governo do Estado. Imaginem, senhores, um proprietário rural que já tem a posse da terra há décadas, terras, terras essas que pertenciam aos seus avós, aos seus pais, e essas pessoas, por direito, teria que ter o título desta terra, o que o ajudaria muito, principalmente no acesso a programas da agricultura familiar, a programas do governo, a participar de empréstimos bancários dos bancos oficiais para que pudesse fazer o financiamento das safras, e essas pessoas estavam desesperadas, porque não foi culpa delas se no passado houve alguma irregularidade, e elas esperaram duas décadas para que o governo acordasse e fizesse esse acordo inédito, importante, tipo um termo de conduta, de acordo de conduta, assinado pelo governo do Estado e pelo Ministério Público. Presente, o doutor Jarba Soares, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, vários promotores e promotoras de justiça que estão trabalhando, que trabalharam durante anos para que esse momento pudesse ocorrer lá no norte de Minas. Nós não estamos falando na entrega ou na possibilidade de entrega de um, dez, uma centena de títulos, e sim de milhares, milhares de títulos de pequenas áreas, pequenas propriedades, e as pessoas poderão ter acesso a esse grande benefício que ontem foi concretizado pelo governador Romeu Zema. Aliás, o governador, ele foi recebido com festas, com abraços, com elogios pelas autoridades políticas presentes, principalmente os senhores prefeitos, que na sua unanimidade reconhecem no governo Zema esse governador esforçado, que torna simples o ato de governar o Estado de Minas Gerais devido ao seu comprometimento com a ética, com a probidade e com o que é certo. E isso tem feito do governador Romeu Zema esse governante querido, que onde ele chega, ele é recebido com aplausos pela população como um todo. Romeu Zema é esse governo simples, governo calmo, um governo que sabe fazer as coisas certas da maneira mais clara e mais objetiva e mais transparente possível. E como é bom nós festejarmos, meu caro amigo Charles, a postura de um governo de um Estado importante como Minas Gerais, que age dessa maneira, conquistando e cativando cada vez mais a nossa população, que não quer, como nenhum brasileiro quer, que a gente tenha novamente a volta daqueles tempos em que era quase que normal, quase que comum afanar o dinheiro público, roubar o dinheiro do povo e as coisas ficarem de uma forma trazendo verdadeiro ódio à população brasileira. então eu queria cumprimentar o governo Zema, toda a sua equipe que, desta maneira, conquista cada vez mais, que, desta forma, faz com que a gente possa acreditar que é possível, sim, uma política prova, uma política honesta, uma política correta e uma política que traz bons resultados. Zema foi muito elogiado também na sua postura deste acordo da Vale em transferir para os municípios recursos tão importantes, tão necessários para que os senhores prefeitos, as senhoras prefeitas possam usar da maneira mais correta possível e essa casa é uma sobre a presidência do deputado Agostinho Patrus, tornou ainda muito mais simples a transferência desses recursos aos municípios. Eu, nos meus vários mandatos, deputado estadual, eu quero também manifestar a minha alegria por ter participado deste momento tão importante para o poder legislativo do nosso Estado. saindo da Amans, nós fomos direto para a Santa Casa de Montes Claros e o governador teve a oportunidade de fazer a entrega de um hospital, um anexo da Santa Casa, o Hospital dos Olhos, uma área que foi totalmente reformada e remodelada para atender com dignidade os pacientes do Sistema Único de Saúde. E o governo disse, meu caro Charles, que ele raras vezes, nas suas muitas caminhadas, ele viu um local tão importante, um local tão bem construído, construído com amor pela Santa Casa, pelo senhor provedor Gilson Caldeira, pelo senhor diretor Maurício Sérgio, por todos os médicos, corpo clínico, paramédicos, entregando à população do SUS, um local, Charles, que tem a qualidade dos melhores consultórios oftalmológicos que eu conheço nos meus 43 anos de medicina. Pessoa que entra, que entrar no hospital na Santa Casa Olhos, ele terá à sua frente um atendimento primoroso, um atendimento de qualidade, VIP, VIP, e ali ele vai entender de que o SUS não é essa bandalheira, essa pouca vergonha que muitos praticam porque acham que dinheiro público não vale nada e que a população dependente, que a população do SUS merece qualquer coisa. Então, o governo fez essa inauguração. E o mais importante, meu caro amigo Charles, o governo anunciou um trabalho que nós estamos fazendo aqui há mais de três meses, um trabalho que nós estamos perseguindo há vários meses, anunciou um convênio com a Santa Casa para a construção de um CTI pediátrico, dez leitos de CTI pediátrico, o primeiro de todo o norte de Minas, que abrange uma população de mais de dois milhões de pessoas e essa população, Charles, esse grande norte, incluindo o Jequitinhonha, Mucuri, norte de Minas e o noroeste de Minas, nós não tínhamos um leito sequer de CTI pediátrico. Se uma criança tivesse um acidente, um traumatismo craniocefálico, uma fratura grave, uma doença mais grave, essa criança muitas vezes era transferida de helicóptero para Belo Horizonte, porque o mais próximo CTI pediátrico do norte de Minas está aqui em Belo Horizonte e até o final do ano nós vamos ter dez leitos de CTI pediátrico. Muitas vezes as pessoas que possam estar me assistindo neste momento podem até pensar, mas festejar a construção de um CTI pediátrico, para muitos isso não existe, porque, claro que uma cidade de quase quinhentas mil pessoas como Montes Clássio deveria ter o seu CTI pediátrico, mas não tem e vai ter, até o final do ano vai ter, graças ao governador Romeu Zeman, graças ao secretário Fábio Bacheretti, um médico pediatra que se sensibilizou com o nosso pedido, feito no seu gabinete com a presença do doutor Maurício. Então, quero agradecer, agradecer mesmo como médico, como deputado, como ser humano, como pai, como avô, como cidadão, porque nós vamos passar a não depender de outras cidades para poder atender as nossas crianças. Nós temos CTI neonatal e temos CTIs adultos, mas esse intervalo entre o bebê de um CTI neonatal e um adulto, muitas vezes esses pacientes, pequenos pacientes, eram transferidos para Belo Horizonte. E finalizando o grande dia de Montes Claros de ontem, às 20 horas, nós fomos à Câmara Municipal e a Câmara Municipal otorgou ao Montes Clarense, doutor Jarba Soares, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, o título de cidadão benemérito, pelo maravilhoso trabalho que ele faz à frente do Ministério Público para a população de Minas Gerais. Eu quero juntar, neste momento, os nossos cumprimentos ao doutor Jarbas, um jovem promotor que já assumiu esse cargo de procurador em 1994, ficando quatro anos e agora volta novamente a ocupar o cargo máximo do Ministério Público de Minas Gerais. Eu quero agradecer aos senhores promotores de Justiça, promotoras de Justiça, que fazem um trabalho excepcional em defesa dos direitos dos cidadãos, em defesa do que é correto, do que é certo, seja no meio ambiente, seja na saúde, na defesa do patrimônio público e estes promotores, servidores do nosso Estado, eles merecem todo, toda, todas as manifestações de aplauso da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais na pessoa do doutor Jarbas Soares. Parabéns, doutor Jarbas Soares. Montes Clarence nato, e agora benemérito da cidade de Montes Claros, uma das cidades mais importantes de Minas Gerais, que é administrada pelo maior prefeito que nós temos neste país, que é o prefeito Humberto Souto, um grande homem público, um grande administrador, que já ocupou todos os cargos possíveis, deputado federal, ministro do Tribunal de Contas da União, e hoje, pelo segundo mandato, alçado ao segundo mandato, com 86% dos votos dos Montes Clarences e das Montes Clarences. E o Humberto Souto, ele orgulha a nossa cidade e orgulha a classe política da mesma forma que o doutor Jarba Soares, cidadão benemerto da nossa querida Montes Claros. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Carlos Pimenta. Devolvo à presidência a Vossa Excelência. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 18 do artigo 79 do Regimento Interno e atendendo ao disposto no artigo 2º da Lei nº 22.858, de 2018, decide realizar consulta pública sobre a instituição do Dia do Policial Militar Feminino. Sala das reuniões e reuniões da mesa da Assembleia, 4 de agosto de 2021, assinado pela totalidade dos seus membros. Comunicação da Presidência. A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.752, 2021, da Comissão de Saúde, 8.761, 2021, da Comissão de Direitos Humanos, 8.788, 8.846, a 8.864, 8.866, a 8.873, e 8.875, de 2021, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Havendo quórum, nós passaremos a votação do requerimento nº 3.974, 2019, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da Plataforma Sileges. Esses são os senhores deputados, senhoras deputadas, em votação, requerimento. Em votação. O requerimento 3.974, de 2019, da Comissão de Participação Popular e pede que seja encaminhada ao presidente da Copasa e da Copanor pedido de informações sobre obras, captação de água na barragem de Setúba, o tratamento de esgoto em municípios como Berilo, Chapada do Norte, Araçuaí, Francisco Badaró, abastecimento de água do distrito de Leliveldia e captação de água na sede de Francisco Badaró, além também de rede de água e esgotos na localidade de Cedro, que pertence à cidade de Teóflotone. Vamos acompanhar o resultado da votação. votação do requerimento, votação do requerimento 4.119, 2019, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silége. Em votação o requerimento. Este requerimento em votação neste momento é da Comissão de Direitos Humanos. A comissão pede que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre os casos já levados à mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais referentes a conflitos envolvendo os povos ciganos no Estado, discriminando-se quais deles se encontram atualmente em tratativas no órgão. Vamos acompanhar, então, o resultado da votação. votaram sim 14 senhores deputados não houve voto em branco ou voto não está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 4.332 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues solicitando o adiamento da votação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégio. Nós estamos votando o pedido de adiamento não é a votação do requerimento da Comissão de Direitos da Mulher. Eu vou votar o adiamento de votação. Em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Em votação. Neste momento os deputados votam um pedido de adiamento feito pelo deputado Sargento Rodrigues. Ele pede que a votação do requerimento seja adiada. É o requerimento que pede que seja encaminhado ao corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais um pedido de informações acerca dos procedimentos relativos às investigações, julgamento e responsabilização pela corregedoria de casos de denúncias de infração administrativa ou criminal por policiais e militares no exercício de suas funções públicas. Está sendo votado então o pedido de adiamento de votação deste requerimento. O pedido é do deputado Sargento Rodrigues. Votaram sim 12 senhores deputados e deputadas. Dois votos não. Nenhum voto em branco. Totalizando 14 votos está aprovado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues e adiado a votação do requerimento. Votação do requerimento número 4.358 de 2019 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo dominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o requerimento. Em votação. Neste requerimento a Comissão de Educação pede que seja encaminhada da Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre alterações promovidas em uma resolução que trata de matrizes curriculares das escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais em relação à carga horária das disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio. Em especial sobre quantos professores de sociologia e filosofia foram ouvidos no processo de elaboração desta resolução. quantos técnicos da Secretaria participaram da formulação da nova matriz curricular tem formação em filosofia e sociologia se houve discussão e se houve quais foram os participantes dessas discussões. votaram sim 12 senhoras e senhores deputados um voto não nenhum voto em branco totalizando 13 votos está aprovado o requerimento votação do requerimento número 7.531 do deputado Tadeu Martins Leite a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siléres em votação substitutivo número 1 em votação o requerimento em votação neste momento pede que seja encaminhado ao diretor presidente da Copasa pedido de informações consubstanciadas no contrato de concessão entre a companhia e o município de Brasilândia de Minas com explicações sobre o descumprimento contratual da construção do sistema de captação e da estação de tratamento de água nesse município realizado pela Codevasf e implicação desse descumprimento no equilíbrio financeiro do contrato requerendo como medida compensatória a devolução ou redução da taxa de esgoto no município votaram votaram sim 15 deputados votos brancos nenhum votos não nenhum votando totalizando 15 votos está aprovado o requerimento votação do requerimento 7.945 2021 da comissão de trabalho a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação requerimento neste momento em votação aqui no plenário da assembleia um requerimento da comissão do trabalho que pede que seja encaminhado ao presidente do IPSENG pedido de informações sobre os motivos da edição da resolução conjunta COFIN barra IPSENG número 001 de 30 de janeiro de 2020 a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento e nós vamos acompanhar agora o resultado da votação votaram sim 15 deputados não houve voto contrário nem voto em branco está aprovado o requerimento finalmente o último requerimento número 8163 de 2021 da comissão de saúde a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégio em votação substitutivo número 1 em votação este então último requerimento a ser votado pelo plenário da assembleia nesta tarde de quarta-feira da comissão de saúde em que o requerimento pede que seja encaminhada ao secretário de estado de saúde pedido de informações acerca do pagamento dos recursos que deveriam ser repassados aos municípios mineiros e que foram indevidamente retidos pelo estado votaram sim 13 senhoras e senhores deputados não houve voto branco e nenhum voto contrário totalizando 13 votos está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião ordinária de amanhã dia 5 às 14 horas com a ordem do dinheiro a ser publicada levanta-se a reunião de amanhã de amanhã de amanhã de amanhã de amanhã até a reunião